Olá estudantes, tudo bem com vocês? Nós vamos agora para uma aula especial de história do nosso projeto Mãos na Massa, de economia doméstica para estudantes da Rede Municipal do Ensino de Curitiba. E eu sou a professora Adriana. Para a nossa aula de hoje nós vamos precisar de um caderno para registro da atividade, lápis, borracha, caneta ou lápis de cor, giz de cera se você tiver, um tecido que pode ser um cachecol, uma echarpe ou um lenço, uma câmera fotográfica e uma folha para atividade. Então vou deixar um tempo para vocês organizarem esse material. Tchau! 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 Vamos relembrar o que nós trabalhamos nas duas primeiras aulas desse projeto? Então vamos na revisão do Mãos da Massa de História. Nós vimos as autobiografias alimentares. Nós tivemos, inclusive, atividades dos nossos alunos que enviaram para a gente e que fizeram o reviro. A estudante Maria Eduarda dos Santos, da Escola Municipal, professora Augusta Gluck Ribas, do 5º ano C. Ela fez, tirou a foto e trouxe para a gente. E também a estudante Giovanna Vitória Maia Mariano, que ela fez um macarrão. Então, na mesma aula passada, nós fizemos a receita italiana. Nós vimos também que a professora Gisélia trouxe essa receita de reviro, que é uma receita guarani. E eu trouxe para vocês a receita da minha ascendência italiana. Eu trouxe como se faz um macarrão, um macarrão caseiro. Nós decoramos as folhas das receitas com o grafismo guarani, através daqueles estêncios que a gente aprendeu com a professora Viviane na primeira aula do Mãos da Massa. E nós fizemos a receita do macarrão customizada com as cores da bandeira italiana. Então, a gente vai começar esse Mãos da Massa falando de uma outra etnia também relacionada com receitas, com memórias, com tradições. Eu quero iniciar com uma observação de uma imagem que vai retratar não só como uma fonte histórica da história brasileira, mas como um costume de um povo. Eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem. O que está compondo essa imagem? É uma obra de Jean-Baptiste Debré, feita em 1826. E o nome desta obra é Negras Cozinheiras Vendedoras de Angu. É uma aquarela. Então, eu vou deixar um tempo para vocês prestarem bem atenção, porque depois tem um desafio sobre ela. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que objetos, que pessoas, que ambiente era. Um tempo para você registrar. Vamos lá. 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 Vamos lá.